Venha conhecer o Littleness Pet Shop! Bem-vindo ao estádio. Ah, oi, pessoal! Eu não tinha visto vocês aí. Que bom que estão por aqui. Então, hoje eu consegui ingressos VIPs pra vocês, com acesso aos bastidores do show dos incríveis Pudding Paws. Eu acho que eu posso dizer que eu sou a fã número um deles! Bom, eu sou uma das fãs número um deles, mas tudo bem, deixa pra lá. Acesso aos bastidores! Nós somos o Paws. Ah, Savannah, sua voz tá horrível. Se a nossa vocalista tá sem voz, a gente vai ter que cancelar o show. Essa não. A menos que a gente encontre um substituto. Estão ouvindo isso? Mas onde é que a gente vai encontrar alguém tão em cima da hora, hein? Aí, eu sou a substituta perfeita! Clix, eu preciso de um microfone e tem que ser pra já! Eu sei todas as músicas de cor e sempre fui a sua fã número um! Não! O equipamento não foi feito pra aguentar isso! Eu amo a explodição! Ah, obrigada por virem, Patucket! E boa noite! Sabe, eu... eu acho que eu já tô me sentindo melhor. Eu... eu... eu decidi que eu vou cantar hoje. Ah, que maravilha! Depois da minha audição, a vocalista se recuperou milagrosamente e ela acabou conseguindo cantar. Isso só pode significar uma coisa. Que ela decidiu se apresentar mesmo com dor de garganta pra poupar a plateia de ouvir você? Que a minha linda voz tem poderes mágicos de cura! Vê o tru diás, tru do rosto!